é isso aí pessoal vamos começando mais um vídeo no canal só a gente tá pescando ali em cima e aqui ó a gente viu que tem uma represinha aqui ó abandonada cheio de mato e eu já vi umas caralhinha enorme por cima d'água pessoal então se liga aí eu tô falando baixinho vocês sabem porquê né para me espantar elas é muito crítico segura aqui vai segura vira a câmera vira a tela é só porque ela não pegou elas pegou 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 ela mesmo. Agora veio. Só que veio, rapaz. Estava aqui. Acabando esse mal que ele está atrapalhando. Poxa, não acredito que não pegou ela. Poxa, essa pegou um pequenininho. Olha. As grandonas mesmo. As grandonas com giz. Olha. Sozinha pequenininha. Não tem problema não. Não sei para onde elas foram. Sozinha para lá, não foi? Foram. Fazer mais ou menos esse lá. Poxa, ela estava tomando sol aqui, velho. Estava mesmo. Solta esse pé. Continue. Agora não é possível. Vai ser piru. É. É. Não é possível. Vai, tem bobeiro. Ele está à hora com o chegue. Não, não é. Não. Não. O que é isso? Vai, vai, vai! Estou! Olha o que foi! Boa, boa! Estou, claro! Tilapa? Caralho Acho que agora pegou, mãe Caralho Caralho Tá aí? É aqui, mamãe Caralho Tem a mão aqui. Olha. Olha o tamanho. Bruta. Caramba. Essa é grande. Linda demais. Vai ficar um monstro no laguinho, vai? Vai. Acho que é maior do que aquela, não é? É. Aí, pessoal. Vou levar para o sol estar no laguinho. Coisa linda. A gente viu duas dessas quando a gente chegou, pessoal. Duas, é. Foi duas. Mas está bom. Pegamos, né? Pegamos. Mais uma para o laguinho, né? Isso aí. Olha. Isso aí, pessoal. Vou guardar ela aqui. E vou... Vou arrumar um potinho para levar ela. Não é, velho? Isso. Pega aquela caixa lá. Não dá para botar ela, não. Então, a caixa ali de... De quê? Botar tomate. Então, é isso, rapaziada. Acabamos de chegar aqui em casa. Vou soltar essa cara que nós pegamos ali no laguinho. Fazer uma climatização aqui rapidinho, olha. Pessoal, e para completar esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito curto, a gente vai fazer o frito ali, olha. Olha. O peixe está aqui e a gente vai fazer o frito ali, olha. Certo? Certo. Deixa a vagueia aí. Caramba, estou com o pescoço torto aqui, Vaguinho. Estou secoulo. Vou ficar jogando tarrafa e deu jeito. Olha, pessoal. A única coisa que tinha para trazer ela era essa daqui, olha. Mas ela veio. Deu para vir. Chegou vivinho. A gente não estava muito longe, né, Vaguinho? É. Estar quietinho. Vou deixar aqui fazendo a climatização. Essa água do lado é bem gelada. Para a mostra aqui, olha. Mas não, acho que essa aqui é a maior que vai ter que ficar agora no ladinho. É. Que bonito. Parece que ela é maior. Olha, pessoal, que coisa linda. Uma tábua. Vou soltar ela aqui, pessoal. Está dando para ver aí? Está. Já foi. Foi de boa. E agora, pessoal, a gente vai fazer o frito. Vou dar uma varrida aqui. Alguém acabou de limpar o peixe aqui, olha. Cortamos em costas, tudinho. Aqui eu vou fazer o temperinho. Mas antes eu vou ver se tem uma pimentinha aqui no pé. Está pequena, velho. Tem algumas aqui que dá para pegar ainda. Está meio verde. Só para dar um gostinho. Pimenta não dá nem tempo de madurar. Toda vez que frita peixe, nós pegamos a pimenta aqui. Pega mais um. Show. Segura aqui, velho. Não tinha acabado de limpar o peixe? Só quieto. Vou botar o peixe aqui, né? O que você tem aqui, eu vou botar o peixe aqui. Peguei. Aqui quem está aqui? É, sim. Beleza. Chamichu. Chamichu. Faz tudo. Acabou. Vamos para outra. Pessoal, o limão, a gente só tem esses dois secos aqui, porque não está na época, né? Esse daqui era os últimos do pezinho que tinha ali. Como é que serve, meu irmão? Não serve. E agora eu vou pegar o sal. Agora eu só vou botar sal aqui, pessoal, e a gente vai lá para o fogãozinho de lenha, lá na beira do lago. Show? Show? Peixinho frito na beira do lago. Botar um salzinho aqui. Ficar no tempero? Ficar bom, hein? Vai, não, vai. Vai. Está comendo. Mas o salzinho está bom, né? Está bom. Show de bola, pessoal. Agora eu vou tampar aqui, vou deixar uns 15 minutos aqui. Na marina, né? É. Já, já eu vou. Tá bom. Tá bom. Vamos com o luxo. O rabatou peixe aqui, esse que tinha feito, né? É, ó. Olha o rabatou peixe aqui dentro, depois. Me estuda, né? Vamos balançar aqui. Top, ó. Ficou, mano. A gente está tirando. Será que já dá para botar ali? Não dá, mano. Espera mais um pouco. Ah, a gordura está... O fogo está bem... A ver. Você viu? Ó. Olha lá. Já passou. Já passou. Já está mais frio. Já está mais frio. Claro. Claro. Agora vou lá pegar um garquinho para mim... Arrumar aqui. Certo? Certo. Olha aí, vai ali. Tá legal, mano. Tá aí, velho? Tá só, não tá? Tá só. Tá só, não tá? Tá só. Ó, o negócio vai estar no jeito aqui, ó. Vamos tirar. Falei, é muito bom que você está fechinho fogão de lenha. Que bom, né? Que bom, né? Frita rapidinho. Dá aquela crocância por fora e por dentro, fica chiculento, né? Sim, ó. Ó. Por dentro, ó. Chega até que sai água. Chiculento, né? É. Ali, olha aí. Fica ali. Galinha, qual o nome desse galinha? Angola. Angola. Não é não? A galinha do... Pedosa do Japão. É a galinha da Angola, meu Deus. Galinha Angola. Nada a ver com a galinha da Angola. Pronto, pessoal. Agora eu vou botar o garfinho aqui. Vou pegar mais aqui que estava marinando. Não é isso, velho? Isso. Daí dá pra botar tudo, né? Não, não vai caber, não. Pra ficar com o dão, bota mais trigo. Né? Mais, é. Daqui a pouco dá pra fazer um bolo, o trigo que eu botei aqui. É. Ah, meu Deus. Fazendo um fogãozinho de ver aí, hein? Fica bom, né? Fica. Pessoal, mais pra frente a gente vai fazer um pirão aqui. Pirão. Cozido. Hã? Cozido. É, cozido. Como é que eu falo? É moqueca, né? Moqueca, é. Eu nunca fiz, não, mano. Deve ser difícil fazer, não. Eu vou fazer. Em breve, mais pra frente, a gente vai fazer. Por enquanto, a gente só está mexendo com o frito. Certo? Mais fácil. É. Mais prático. Porque também a gente está tarde. É. E está ficando muito tarde, não ia dar tempo pra gente fazer esses negócios tudo aí. Mais frito, tá bom, né, velho? Tá bom. Na verinha do lago aqui. Fala, eu vou ali em cima, ver se tem algum limão ali pra gente botar esse peixe. Daqui a gente volta. Show? Tu vai querer aquele limão, velho? Vou. Quer começar ou eu começo? Pode começar. Vai me dar essa honra? Uhum. Tá. Aí. O limãozinho que tinha ali em cima era pequenininho. Nossa senhora, vai. Ficou bom? Rapaz. Bom é apelido. Aí. Ficado bom mesmo. É. O que acontece? Estou suculhando por dentro e coloquei ele por fora. Entendeu? Nossa senhora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A análise de lauas Coba tal momento E aí 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 Gostoso mesmo né Ficou muito bom cara Deixa eu pegar esse lado direito aqui peraí Ficou muito bom Gostoso né Vou virar lá vai Daqui a pouco vou ter que virar o outro lá Rapaz O negócio é Sensacional Vaguinho deixa eu virar outro peixe lá Segura rapidinho com a mão Para não E não deixar o peixe queimar aqui Olha a cacuna Então é isso pessoal olha que delícia Maravilha Tem mais peixe lá ó Vou trocar aquela gordura ali ó Que já pegou fogo né E é isso aí Então pessoal A gente fecha esse vídeo por aqui Porque está querendo escurecer Se gostou desse vídeo Já deixa o like Se não é inscrito Já se inscreve para não perder os próximos vídeos Valeu Até o próximo vídeo Um abraço